Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, tudo na paz, tudo com saúde e tal. Hoje, estou gravando aqui no dia internacional do Rock, dia 13 de julho. Na nossa aula de hoje, nós vamos rever tempos verbais. Vamos rever o Simple Present, o Simple Past, vamos ver o Simple Future, vamos ver também o Present Continuous, o Past Continuous e vamos ver também o Present Perfect. Ok? Vamos dar uma revisadazinha aqui, bem legal. Para você ter ideia do assunto, vamos lá. Temos aqui Present Simple, Past Simple, Future Simple, ou Simple Future. Temos também o Present Perfect, o Present Continuous, o Past Continuous. Ok? Esses tempos verbais, a gente dá o nome de Verb Tense, são os tempos verbais dos verbos, tudo bem? Então, prestem atenção aí para vocês verem. Temos aqui definições, começar pelo clássico do verbo to be, que nós vemos desde sempre. E aí, o que vocês falam muito aqui, a gente sempre vê o verbo to be, mas aí, se a gente olhar direitinho, quantas vezes, na real, a gente prestou atenção para entender o verbo to be? Ele é muito simples, mas precisa de atenção. Ok? Temos aí o verbo to be no Present, no Past e no Future. Então, temos aqui, o verbo to be é am, is e are, no Principal Present. No Simple Past, é was, was e were. Esse was, primeira, primeira pessoa do singular, que substitui o am. Esse was, segundo aqui, é na terceira pessoa do singular, que substitui o is. E o restante, que tem are, substituído por were. Ok? Então, no presente, o verbo to be tem três formas. No passado, o verbo to be tem duas formas. E no futuro, o verbo to be só tem uma forma, que é will be. Will be. Ok? Então, temos aqui, ó. The verb to be is an irregular verb. O verbo to be é um verbo irregular. Tem vários acordos de tempo, pessoa e número. Então, am is are, no Simple Present. E was or were, no Simple Past. E will be, no Simple Future. Vamos lá. Então, temos aqui todas as formas ilustradas, né? Nessa tabelinha. Então, temos aqui, primeira pessoa, pronome pessoal, eu, né? I, então fica I am, no passado é I was. Na segunda pessoa, temos we, né? You, que é are, e aí a gente substitui pelo were. O they aí tá, mas ele é na terceira do plural, ok? Não é do singular, tá certo? No singular, nós temos a terceira pessoa aí. He, she, it, que a gente usa o verbo is. E no passado, é was. Então, a gente tem o seguinte. No presente, a gente conjuga três formas diferentes do verbo to be. No passado, duas formas, que é was e were. E no futuro, apenas uma, que é will be. Ok? Então, temos aí. Vamos ver no Present Tense. No Present Tense, nós temos as seguintes ações. Primeira pessoa, do verbo to be, am. Então, segunda, are. Terceira, is. No plural, nós temos o we, you e they. Que o verbo to be é um só, que é are. Ok? Então, no singular, por exemplo, aqui nós temos the doll is pretty. A boneca é linda. No plural, a gente vai inverter. O que é que a gente vai colocar aí? A gente vai colocar o quê? Primeiro, o artigo vai permanecer, porque o artigo de, ele é tanto no singular ou no plural. Eu posso falar o, a, os e as. Ok? Doll. No plural, eu vou ter que acrescentar o s. Então, dolls. E o verbo to be, seria qual? Are. Então, vamos ver como é que fica a frase aí. The dolls are pretty. O adjetivo que é pretty, que é linda, que permanece, porque o adjetivo em inglês não muda, nem tem distinção de gênero, nem tem distinção de número. Então, tanto faz singular como plural, é a mesma coisa. Ok? Temos mais aí. Exemplos. E no plural, we are party of the group. You are a good teacher. E they are very set. Então, o verbo to be aí é are. Ok? Verbo to be no presente. Então, temos aqui. De acordo com a pessoa, na frase, a gente vai colocar o verbo to be adequado. Então, por exemplo, I. A incompleta com am, a completa com is, a incompleta com are. Vamos supor que você coloque. I is. Wrong answer. I'm sorry. Is the correct answer is am. Good job. Thank you. Thank you. Congratulations. We. We am, we is, we are. We are. Congratulations. Jasmine. Am, is, or are. Jasmine. A gente pode substituir ela pelo qual pronome? Eu posso substituir pelo I. Eu posso substituir pelo U. Ou eu posso substituir pelo I, ou she, ou it. Jasmine é um nome feminino. Então, eu posso substituir por she. O que quer dizer ela? Ok? Então, no caso, qual é o verbo to be para she? Is. Muito bem. Então, vamos lá. Jasmine is Harry Cousin's name. Great job. Congratulations. Ok. Vamos lá. No past tense. No past tense, nós temos as seguintes configurações. O verbo to be. Was, were. Was no singular. Que é para a primeira pessoa do singular. Para a terceira pessoa do singular. E os demais, a gente usa o were. Ok? Então, fica you were. We were. You were. E they were. Ok? No singular, nós temos aí. The car was fast. The car was fast. O carro é veloz. O carro é rápido. No plural, vai ficar. The cars were fast. O adjetivo não muda, né? O fast, você já sabe. É um adjetivo. E como o adjetivo não tem nem distinção de gênero, nem muito menos de número. Ok? Então, fica aí. The car was fast. The cars were fast. Ok? Vamos lá. Vamos aí, uns exemplos. I was angry with you. I were an excellent athlete. She was my father's secretary. He was a liar. It was a raining day. Ok? Então, a gente viu aqui no singular. A única pessoa que muda é a segunda do singular. Se você olhar com um pouquinho mais de cuidado, você vai ver que ela é igual à segunda pessoa do plural. Então, por isso, os dois têm o mesmo verbo. Ok? Muda só quando a gente vai traduzir, tá? Então, plural. We were very happy. You were a great partner. And they were at the beach. Ok? Então, aqui, nós estávamos muito felizes. Vocês foram, né? Você foi um grande parceiro. Ou vocês foram grandes parceiros. Nesse caso, se fosse no plural, eu tiraria o A. Great partners. Botaria o S no partners. They were at the beach. Eles estavam na praia. Bora lá. Exercício. No passado, sim. Ok? I was ou I were. I was at Plaza del Sol. Ou I were at Plaza del Sol. I was at Plaza del Sol. Ok? We was or we were in that meeting. Nós estávamos naquele encontro. Então, nesse caso, nós estávamos naquele encontro. Seria was ou were? Was? No. Sorry. Were. We were. Plural. Ok? Great job. Ok? Continuando. No Future is Simple, o Future Tense, nós vemos o will, né? Nesse caso, o will, eu vou colocar o will be, tá certo? E se for qualquer outro verbo, eu vou colocar o will sing, will play, will get e tal. Nesse caso aqui, a gente coloca primeiro eu, né? É I, então, I will. Se fosse o verbo to be, seria I will be. Aqui, no caso, eu escrevi I will walk, porque é o verbo caminhar. Se fosse jogar, I will play. Se fosse falar, I will speak. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver que não vai mudar. Eu pego o sujeito, coloco o will e o verbo no infinitivo. No futuro, sim. Ok? Temos aqui, no singular e no plural. He will help me later. He will help me later. Então, ele me ajudará mais tarde. Isso tá no singular, ok? No plural. He will talk to you soon. He will talk to you soon. Então, quer dizer, ele conversará com você em breve. Se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver aí... Peraí, teve um errozinho. É. Deixa eu configurar aqui. Não era he will talk. Seria they will talk to you. Eles conversarão com você em breve. Ou nós conversaremos com você, né? Então, aqui, no caso, deixa eu dar uma recapituladazinha aqui. Eu vou configurar isso aqui direitinho. Para que fique legal. Ok? Bora lá. Então, a gente viu aqui. He will help me later. Então, no plural, we will talk to you soon. Nós conversaremos com vocês amanhã. Caso eu em breve, desculpe. Não é amanhã não. Em breve. Ok? Então, we'll talk to... We'll talk. Conversará. We'll help. Ajudará. Né? Se fosse o verbo ser ou estar, né? Que é o verbo to be. Que é o verbo will be. O verbo amar, will love. O verbo jogar, will play. O verbo assistir, will watch. O verbo dormir, will sleep. O verbo comer, will whip. O verbo ter, will have. E assim sucessivamente, né? Eu não vou mudar a declinação do verbo de forma nenhuma. Da primeira pessoa do singular até a última vai ficar igual. E a primeira do plural até a terceira do plural também. não muda, tá certo? Por que não muda? Porque o will é um verbo modal. E o que é um verbo modal? O verbo modal é um verbo que quando a gente conjuga, declina as pessoas, né? Coloca a primeira, a segunda, a terceira. O verbo fica sem mudanças. Ele fica fixo. Então, a gente pode chamar ele de verbo que não é conjugado. Né? É um verbo modal. Ok? Vamos lá. Vamos agora para a atividade. E não, antes da atividade, temos uns exemplos. I will play the piano someday. No singular. Will will take the test on July. She will see a movie with me. He will graduate on August. It will get 30 very soon. Essa última frase quer dizer, eu conseguirei, né? Ficará sujo muito em breve. Na quarta seria, ele se graduará em agosto. Na terceira, ela verá um filme comigo. Na segunda, você pegará o teste em julho, né? Pará o teste em julho. E na primeira, I will play the piano someday. Eu tocaria o piano algum dia. No plural, we will go to the store. We will agree with this. Que no caso, você concordará com isto. Ou vocês concordarão com isto, né? Que no caso, aqui, essa frase, tanto pode ser no singular como no plural. A diferença vai ser o contexto. Tá certo? They will talk at the meeting. Quer dizer, eles conversarão no encontro. Ok? Então, vamos ver aí, como é que fica. Exercício no futuro. Né? Vamos lá. Will visit. Will fica antes do visit. Ou will fica depois do visit. I will visit. Ok? O verbo auxiliar sempre fica antes do principal. Ok? E não depois. Aqui nessa segunda frase, temos o verbo to be, né? Então, fica we will be. Né? Se eu colocasse we be will... Errado, né, minha gente? A gente tem que colocar o verbo auxiliar primeiro. Ok? Sempre assim. Projeito. Depois o verbo auxiliar, que é o will, que é determinar o futuro simples. Depois o verbo principal na forma normal. Ou também chamado de base for. Ok? Muito bem. Temos também aí, vimos o simple present, o simple past, o simple future. E agora vamos ver o present progressive. Ok? Present progressive. Ou chamar também de present continuous. Como é a estrutura do present continuous? Eu vou colocar o quê? Vou colocar o sujeito. O verbo to be referente a esse sujeito, que pode ser am, pode ser are, pode ser is. E o verbo principal com ing. Então, tem uma regrinha para essa questão do ing. Verbo terminado em e, acrescenta-se, melhor, tira-se o e e acrescenta-se o ing. Com exceção do verbo to be, que a gente está vendo aqui, e também do verbo to see, que é o verbo ver. Ele tem dois s, ele permanece e o verbo to be também permanece. Os demais verbos terminados em e, como take, move, care, eu tiro o e, e fica o ing. Por exemplo, care, caring, love, loving, tiro o e. Take, taking, tiro o e também. Ok? Vamos lá. E também tem aquela regrinha, né? Verbo terminado em consoante, vogal consoante. É C, V, C, consoante, vogal consoante. Isso a gente sempre olha de trás para frente do verbo. Tudo bem? Aí o que é que acontece? Nesse caso, a gente tem que olhar se a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte, ela é a mesma do CVC. Se for a mesma do CVC, massa, cara! Então, a gente dobra a última consoante e acrescenta a regra. E se não for, e aí? A gente só acrescenta o ing. Valeu? Ah, professor, como por exemplo, o verbo open, por exemplo. O verbo open é terminado em CVC. Consoante, vogal consoante, né? E a gente sempre olha de trás para frente. Mas o verbo open, como a pronúncia já fala, é open. A sílaba tônica está no o e não no pan. Então, por isso, não vai dobrar. Ok? A gente só acrescenta o ing. Valeu? Então, temos aqui, I am being, you are being, she is being, ou he is being, ou it is being. Ok? Na terceira pessoa do singular, o verbo é is. No plural, todas as pessoas vão colocar o verbo to be are. Então, we are, you are, they are. Ok? E o verbo principal, bom, a gente já coloca a regrinha que é ing, tá? É aquela coisa, a gente tem que prestar atenção. Se dobra, se não dobra, que a gente não CVC e tal. Leroy is being polite. Quer dizer, Leroy está sendo educado. They are being respectful. Eles estão sendo respeitosos. Ok? A gente vê aí duas expressões, duas frases. Uma no singular, na terceira pessoa do singular. E outra na no plural, na terceira pessoa do plural. Ok? Beleza pura. Bora lá. Então, temos aí os exemplos do present progressivo, present continuous. Ok? Que seria nada mais, nada menos que o nosso gerúndio em português. Então, quando a gente coloca no gerúndio o N-D-O, então, em inglês vai colocar o I-N-G. Ok? Vamos lá. I am being selfish. I am being selfish. Eu estou sendo egoísta. We are being friends. E nós somos, estamos sendo, né? Nós estamos sendo amigos. Ok? Então, aqui está no singular. E aqui está no plural. Ok? Verifique que no plural o verbo to be sempre é are. Já no singular é am para a primeira pessoa. Are para a segunda pessoa. E is para as três terceiras pessoas. Que é he, she ou he. Ok? Vamos lá. Vamos ver um exercíciozinho aí. Temos aqui, ó. I am being, I is being, or I are being. An awful friend. Quer dizer, na realidade, eu estou sendo um péssimo amigo. Seria péssimo mesmo a tradução dessa palavra? Agora, quem poderia me dizer, né? Wonderful, é maravilhoso. E awful, é o quê? Quem saberia, né? Quem saberia, né? Nesse momento crucial. Awful. Seria horrível, né? Vamos lá. I am being an awful friend. Eu estou sendo um péssimo amigo, estou sendo um amigo terrível, um amigo horrível, enfim. Tá bom? Nesse caso, é essa a tradução. Se eu fosse colocar maravilhoso, eu colocaria wonderful. Se eu fosse colocar gentil, eu colocaria kind, né? E assim sucessivamente. Vamos lá. We am being, we is being, or we are being. Nesse caso, we are being a voluntar, a voluntars at the foundation. Então, a gente tem que prestar atenção. Ah, eu vou colocar qual? Ah, eu vou colocar o verbo to be de acordo ao pronome pessoal. Tá certo? Eu tenho que ver isso, tenho que ter atenção aí. Pra poder responder corretamente. Ok? Vamos lá. Temos aqui também o passado progressivo. E diferente do presente progressivo, o presente contínuo, a diferença é o verbo to be. Então, se a gente colocava o verbo to be no presente, no presente contínuo, que é uma ação contínua, uma ação que está acontecendo no exato momento que se fala. E o passado contínuo é uma ação que estava acontecendo quando se estava falando. Então, houve uma outra ação no passado que fez com que essa ação encerrasse. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Por exemplo, I was running in the park when I fell. Não é? Não, sorry. I fell não. I fell. Que foi no presente. Então, assim. Então, eu estava correndo no parque quando eu caí. Então, a ação de eu cair fez com que a ação que eu estava praticando, que era correr, se encerrasse, acabasse por ali. Ok? Então, é por isso que era uma ação contínua no passado. Era. Então, temos aqui. Pronomes pessoais no singular. I. Aí eu coloco o verbo to be was. Do you. Coloco o verbo to be were. He, she, it. Coloco o verbo to be was. No verbo principal, eu vou acrescentar o ing. A mesma estrutura do present contínuo. A diferença é, voltando a repetir, o passado simples do verbo to be. Ok? O passado simples do verbo to be. Então, temos aí. No plural, nós temos we were being, you were being e they were being. Ok? Então, no plural, aqui nós temos they were being wild. Eles estão sempre selvagens. E no presente, no caso, no passado contínuo, no singular, the horse was being aggressive. O cavalo estava sendo agressivo. Ok? Beleza. Então, é basicamente isso. Nós temos aqui. I was being attacked. Eu estava sendo atacado. We were being brave. Nós estávamos sendo corajosos. Brave, bravo, no sentido de corajoso. Então, a gente viu aqui que sempre é o verbo to be que vai ser modificado no passado. Então, se a gente está no presente contínuo, vai usar no presente contínuo. O verbo to be no presente simples. E está no passado contínuo, eu vou usar o verbo to be no passado simples. Ok? Basicamente assim. Temos aqui o exercício. I was being mean. Eu estava sendo representativo, né? Consciente. Eu não vou colocar were being. Eu vou colocar was being. Porque eu falei I was. Lucien Cisi. Duas pessoas. Aí é were being. Está vendo? Great job. Maravilha. E assim sucessivamente. Está certo? Então, o que a gente vai fazer? Para encerrar essa aula, vamos colocar aqui para dar um happy hourzinho, para finalizar a nossa música e até a próxima aula. Está certo, pessoal? Na próxima aula, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer, revisar o present perfect. Ok? Então, let's rock. Rock on! Feliz dia internacional do rock. Ok? Bye bye, pessoal. Até a próxima aula. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.